Preta, preta, pretinha Enquanto eu corria, sim, eu ia lhe chamar Enquanto ria a barca, eu ia lhe chamar Enquanto ria a barca, por minha cabeça não passava Só, somente só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Eu ia lhe chamar Enquanto ria a barca Eu ia lhe chamar Enquanto ria a barca Eu ia lhe chamar Enquanto ria a barca Eu ando sem nunca mais parar Ai, 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 a saudades Não venha me matar Ai, 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 a saudades Não venha me matar Eu ia lhe chamar Enquanto ria a barca 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 Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Enquanto eu dormia, assim eu ia me chamar Enquanto eu ia me chamar Enquanto eu ia me chamar Por minha cabeça não passava Só, somente só Assim vou me chamar Assim você vai ser Só, somente só Assim vou me chamar Assim você vai ser Só, somente só Assim vou me chamar Assim você vai ser Só, somente só Assim vou me chamar Assim você vai ser Enquanto eu ia me chamar 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 Lhe chamar, quando for me abarcar Abra a porta e a janela E vem ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado Que você me dispensou Eu sou um pássaro Eu vivo a voando Vivo a voando Sem nunca mais parar Ai, 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 a saudade Não venha me matar Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Enquanto corria a barca Preta, preta, pretinha